Você sabe qual é a mala certinha pra você viajar? Existem vários tipos de mala, né? Eu também não sabia. Até eu gravar essa matéria pra vocês. Dá uma olhada. Oi, Lu. Meu nome é Tainá e hoje eu vou falar pra você de cada tipo de mala pra cada tipo de viagem diferente. Existem vários modelos de malas. Um deles seria a mala de policarbonato, que é uma mala mais rígida e ela é mais indicada pra viagens internacionais, porque ela é mais resistente, tem um material mais durável e aguenta bem mais o impacto do aeroporto. Pra quem não gosta das malas mais rígidas, temos também a mala soft, que também é indicada pra viagem internacional. E essa daqui em específico, ela contém um zíper com segurança diferenciada, que se torna mais seguro durante a viagem. O tecido dessa mala é um tecido específico pra viagem internacional, pois ele contém mais de 600 fios e é super resistente. Lu, no universo das malas também tem moda. Pra quem gosta de viajar com estilo, este é um modelo apropriado para isso. Mas ela não é só beleza. Ela também é super resistente por ter cadeado e o zíper invertido. Essa mala é mais indicada para as mulheres, pois ela tem um espaço maior e ela tem um sistema que aumenta cada vez que você precisa. Então, quanto mais roupa você colocar, depois você dá uma apertadinha, ela dá uma comprimida. Essa é uma mala super segura. Ela contém um cadeado embutido que evita o arrombamento durante a sua viagem. Imagine você comprar uma mala pesada e colocar as suas coisas dentro. Vai ficar mais pesado ainda e você vai acabar pagando excesso. Essa é uma das malas mais leves do mercado hoje. Por ser uma mala leve, ela pode aparentar não ter resistência. Mas sim, ela é uma mala bem resistente. Essa ela é feita com fibra de vidro em volta, por isso ela pode ser amassada e não vai quebrar. Essa é uma mala com mais tecnologia. Ela foi desenvolvida com um sistema curve de polipropileno. Então, ela é mais resistente do que as outras malas, só que o valor dela já é um pouco mais alto. Mas para quem viaja bastante, ela é super recomendada. Para quem vai fazer uma viagem de navio, a opção rígida, sem zíper, é super recomendada. Por ela ser uma mala mais fechada, ela não vai deixar a umidade entrar na sua roupa e durante a sua viagem, a sua mala vai continuar com o mesmo cheirinho que saiu da sua casa. Para quem está com um orçamento um pouco mais apertado e não quer investir em um tipo de mala para cada viagem diferente, eu recomendo a mala rígida, por ela ser resistente e muito durável e vai resistir a todas as suas viagens. Bom, espero que vocês tenham gostado das dicas. Um beijo, tchau! Tem mala ali que é a prova d'água, gente. Aquela para navio, muito legal. Se o navio afundar, senta dentro da mala, entendeu? Eu vou... Eu vou... Eu vou...